Acabou de sair uma autorização bem interessante do Tractor, o Tractor 2.6. As três principais funções que foram lançadas são os efeitos novos, que são os efeitos de macro, até acabou ficando um pouco para baixo, aqui vocês não estão vendo no final da lista, mas tem basicamente dez novos efeitos, e esses efeitos não é um efeito simples como um delay, um reverb, são efeitos que combinam muitos efeitos, quem desenvolveu alguns desses efeitos foi o pessoal da DJ Tech Tools com os macros, que é quando você pegava um knob e você movimentava vários ao mesmo tempo, aqui na verdade você só vai movimentar um, só que nesse efeito, por exemplo, no Laser Slicer, tem um monte de coisa acontecendo, não é como um simples só delay e reverb. Uma outra função que foi lançada é o POS FADER, então você consegue agora ligar os efeitos e ele está desligado aqui com essa relação da posição de onde está o fader no canal. Mas a terceira função nova que foi adicionada e que eu gostei muito é o FLUX MODE. O FLUX MODE, na verdade, foi lançado pela primeira vez pela Pioneer, com o nome de SLEEP MODE. O Pioneer lançou e agora rapidinho a Native Instruments fez a atualização do Tractor para também ter essas funções, então se você for usar, de repente, o CDJ2000 Nexus em HID, você vai poder usar direto essas funções. Como é que funciona o FLUX MODE? Para você ligar ele, você vem aqui em qualquer deck, na letra do deck e você vai ligar FLUX MODE, aqui o meu já está ligado. A ideia é o seguinte, quando a música está correndo aqui, você pode pular para uma outra parte da música e quando você parar, vamos dizer assim, você fez um hotkill, alguma coisa, quando você soltar ele vai voltar direto para cá. Então, por exemplo, eu vou para esse hotkill 1, ele vai para lá, quando eu aperto ele volta para cá. Isso também funciona se eu pegar e, de repente, fizer um loop. Então, você consegue conectar partes diferentes da tua música e o interessante é que o cursor continua correndo na posição que estaria a música realmente tocando. O que acontece, na verdade, como eu fiz esses pulos que eu estava no comecinho aqui para a parte final, a gente acabou não vendo aquela barra correndo. Vamos ver como é que você consegue adaptar isso para o teu fluxo de trabalho. Vou pular aqui para o break. Deixa eu mostrar algumas coisas. Se você vier e fizer um loop dessa forma aqui, o FLUX MODE não funciona. Se você apertar também no IN-AUD, também, mesma coisa, ele não funciona. Ele vai funcionar se você usar os hotkills, vai funcionar assim. Tanto o hotkill como para pular por um ponto, hotkill simples, quanto o hotkill de loop. Você também, se você fizer os beatjumps, deixa eu ver se com o mouse funciona. Com o beatjump também funciona. Então, eu estava dando um pulo aqui de 32 para trás e para frente. Ele também funciona super bem. Eu fiz alguns experimentos usando o mouse e eu acabei não gostando tanto. Mas, quando eu peguei a X1 e comecei a usar, eu realmente percebi o potencial do FLUX MODE. E eu indico para qualquer usuário do Tractor usar e abusar dessa função. Deixa eu só mostrar um detalhe. Eu peguei e eu fiz um mapeamento meio que especial para eu poder usar o FLUX MODE. E ele, vamos dizer assim, não atrapalhar as funções que eu gosto de usar. Aí eu mostrei para vocês que o FLUX MODE funciona com beatjumps. E ele também funciona com hotkills. Mas eu, no geral, eu gosto de manter os hotkills. Eu gosto de pular para uma parte da música, se eu precisar. E eu adoro, precisando ter visto alguns vídeos meus, usar e abusar dos beatjumps. Então, o que eu fiz? Qual foi a minha principal modificação? Eu peguei, toda hora que eu vou apertar para eu disparar um beatjump ou um hotkill, eu botei essa função FLUX MODE ON. Na verdade, eu até adicionei aqui no deck, como ficou para baixo aqui também, é o último deles, FLUX MODE ON. Então, assim, por exemplo, quando eu quero dar um beatjump de 32 para frente, eu coloquei para ligar, FLUX MODE ON. Só que, na verdade, também ficou aqui embaixo, vocês não estão conseguindo ver. Eu vim aqui embaixo e eu coloquei o botão INVERT. Então, na verdade, a função seria o FLUX MODE ON, mas como eu inverti, ele vai desligar. Então, tanto para os beatjumps e tanto para os hotkills, eu coloquei para cada um deles um FLUX MODE ON, que na verdade está funcionando como OFF. Então, eu consigo pular para os diversos pontos da música e eu posso usar ainda a ferramenta de loop para usar o FLUX MODE. Então, deixa eu agora, eu vou desligar essa gravação, vou passar aqui para uma filmadora para vocês poderem ver eu movimentando, eu utilizando ela com a X1. Deixa eu mostrar então aqui para vocês, deixa eu botar a música para tocar. Então, se eu quiser agora usar os hotkills, eu consigo ir lá sem o FLUX MODE, por causa do INVERT. Aqui, claro, caiu no loop, mas de qualquer jeito não foi, não rodou como se fosse o FLUX MODE. E mesmo as coisas com os beatjumps, que eu consigo pular para frente e para trás aqui. Por que? Normalmente o FLUX MODE não deixaria eu fazer isso, mas eu estou invertendo, eu estou desligando ele, não estou deixando ele agir. E eu estou usando ele agora só nos loops. Vamos ver se vocês visualizem aqui. Então, se eu venho aqui e fecho o loop, ele continua correndo. Vou vir aqui soltar, vou fazer mais um aqui. Estão vendo a linhazinha verde correndo? Eu posso fazer loops grandes, loops pequenos. E na hora que eu soltar ele vai para lá. Se eu quiser ainda fazer o loop aqui, eu consigo. Mas eu vou ter que usar daqui o loop IN OUT. Tem que tomar cuidado, porque com isso você pode fazer sem querer, de repente, um loop de 3 tempos, de 5 tempos. Tem que fazer realmente bem direitinho. Então, vamos ver mais ou menos aqui. Fez um loop de 4 tempos. Esse loop sem FLUX MODE. Diferente se eu pegar e apertar aqui e ficar apertando. Não adianta eu parar de pressionar. Deu para vocês perceberem ali na virada, realmente, o potencial que ele tem. Deixa eu carregar mais uma música para mostrar. Aqui, novamente no break. Está se aproximando lá do break. Dá a volta. Posso fechar um loop. Quando eu vejo que ele vai bater lá. Então, esse é o FLUX MODE. Eu, na verdade, não pratiquei tanto quanto poderia, quanto deveria. Vocês devem ter percebido, então, como que dá para usar com o mouse. E também o potencial que realmente é de você usar com uma controladora.